Há muito tempo atrás eu estive aqui no Brasil. Digo de uns anos como 1800. Me instaí nos grandes centros, passei pela vida de diversas pessoas e diversas pessoas passaram pela minha vida. Tinha fama polêmica porque sempre me envolvi com pessoas consideradas... repugnantes. Talvez até os senhores já tenham ouvido falar de mim. Quem sabe até tenham me julgado. Quem sou eu? Já há muito fui chamado barracão, enosprezado por muitos e digno de humilhação. Então me classificaram ao albergue. Tampouco aceitava essa fama, mas a isso até hoje me persegue. Subi ao posto de estalagem. Então veio a coragem, pois já tinha titulagem e não era uma miragem. Era verdade. Mas que verdade? Aquela que me comparava com uma hospedaria. Mas tão fácil seria se eu fosse a única da freguesia. Por fim, até com o bordel fui comparado. Quando na verdade era apenas... Um cortiço desleixado. O cortiço de Aluísio Azevedo. Versão brasileira 2 mates. Tudo começou quando um jovem português, empregado de um vendeiro, comprou a taverna em que trabalhava. O conheciam por João Romão, um capitalista nato, ganancioso e mexquinho. Que mais tarde viria a ser o meu pai. Sim, meus senhores, João Romão foi o criador do cortiço. Juntamente com minha mãe, Bertolesa. Uma escrava, trabalhadeira, vizinha de João Romão. A melhor vendedora do bairro. A história de amor deles não é das mais belas. Pelo contrário, ela só aconteceu porque o antigo senhor de minha mãe faleceu. E meu pai quis mostrar suas condolências em troca do controle das economias da escrava. Foi então que eu nasci. Quando os dois passaram a morar juntos e construíram, com muito esforço e trabalho, três casinhas que foram um ponto de partida do grande cortiço de São Romão. Hoje quatro braços de terra, amanhã seis, depois mais outras. E eu vendeiro conquistando todo o terreno que se estendia pelos fundos de sua bodega. E a proporção que eu conquistava reproduziam seus quartos e o número de moradores. Meu nome é Antônio Marco da Silva. Moro aqui na região há 35 anos. Fala um pouco sobre o bairro. O que o senhor acha das pessoas daqui? Aqui mesmo onde eu moro, eu acho muito bom. Tem uma boa convivência com muitas pessoas aqui. É um lugar que eu gosto daqui. É um lugar bom. O senhor passou alguma parte da sua infância por aqui? Na minha infância? Não. Na minha infância não foi aqui, não. Tirando a sua venda, o senhor já teve algum outro tipo de atividade, algum trabalho por aqui? Não, antes de eu trabalhar por conta, assim, como pequeno empreendedor, eu era açougueiro. Eu trabalhava de açougueiro, né? Era a minha profissão. No mercado, aqui mesmo não tem ainda. Aqui no bairro o senhor já passou alguma dificuldade? Sim, dificuldade, assim, como violência, assalto, né? Eu já passei, já. Sobre a questão do governo, o senhor acha que o governo tem olhos para esse bairro ou ele passa despercebido? Ele cuida bem daqui? Olha, é difícil você falar esse tipo de coisa, né? Porque, na verdade, é um bairro um pouco separado dos outros, né? Eu acho que precisa um pouco mais de atenção, né? Na verdade, eu acho que deixa a desejar em algumas coisas, né? Parte de calçamento, né? Serviço de esgoto. Então, eu acho que deveria ter, assim, uma atenção melhor, né? Nos mesmos tempos de meu crescimento, foi vendido um grande sobrado à direita da venda. Quem comprou foi um tal de Miranda, negociante português, dono de uma loja de tecidos, casado com Dona Estela. Senhora pretenciosa e esnobe. E talvez, mas só talvez, pai de Zumirinha. Sua história era um tanto... patética. Há muitos anos, ainda no início de seu casamento, pegaram sua mulher em adultério. No mesmo instante, quis colocá-la na rua, mas lembrou que o que pagava suas dívidas era o dinheiro do dote da esposa. Então, por muito tempo, permaneceu vivendo um casamento de fachada. Dormindo em quartos separados e sofrendo de uma profunda repugnância, toda vez que olhava sua filha. Pois nunca teve certeza que era sua mesmo. Tão subírbara aquele homem que preferia aproveitar-se de sua mulher enquanto ela dormia, a dar-se o luxo de descobrirem que não estavam mais juntos. Pois antes mentiroso do que pobre. Então, falando um pouco sobre o Portiço, a obra, enfim, as questões econômicas que envolveram todo aquele período, eu acho que vale a pena a gente fazer uma breve antecipação do histórico. Nós estávamos saindo do século XIX, estávamos saindo, mudando o regime político e econômico no país. Então, por volta de 1890, quando de fato a Luiz José Verde se dispõe realmente a desenvolver a obra, nós vivíamos uma realidade extremamente inesperada em todo o mundo. Havia uma crise econômica muito grande e, ao mesmo tempo que essa crise ocorria no final daquele século XIX, nós tínhamos, na contrapartida, um processo de expansão econômica nos Estados Unidos, até então, nunca acontecido. Se pegarmos um período, por exemplo, de 1870 a 1929, foi o maior apogio da economia capitalista em todo o mundo. E, claro, que em 1929 tudo isso se modifica, e se modifica de forma agressiva. O fato que veio afetar a economia do mundo, fato semelhante para a gente até ter uma ideia do que é realmente a obra, o Portiço, em 2008, nós entramos em uma outra crise internacional que afetou a economia do mundo todo. O mundo ainda paga por esses erros, o capitalismo daquele período, enfim. Mas, voltando ao ambiente da obra, efetivamente, nós encontramos dentro do Portiço um personagem extremamente polêmico, mas que era de uma vareza gigantesca, né? Ele planejava riqueza a qualquer preço, a qualquer custo, tudo bem? Mesmo que isso ferisse ética, moral, costumes, bons hábitos. E foi assim que se desenvolveu toda a trama, né? Dentro da criação do Portiço. No primeiro momento, o João Romão, que é o grande personagem do conto, ele simplesmente era funcionário, né? De uma venda no bairro de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. E como funcionário, quando falecido, o proprietário faleceu efetivamente, deu a ele essa venda, e, sei lá, acho que um conto de réis para que ele tocasse a vida dele, uma forma de gratidão. E, a partir desse momento, é que a avareza efetivamente, a cobiça, o desejo de enriquecer, atinge efetivamente os objetivos romão. O que ele fez a partir de então? Ele começou a atuar como um grande comerciante, né? Ele não tinha nenhuma relação com a sociedade de solidariedade, ele explorava em todas as suas atividades. Ele teve um momento que ele começou a importar vinho, por exemplo, da Europa, e o que ele fazia? Ele agregava água, ele adicionava água ao vinho para aumentar o volume e, com isso, ganhar mais dinheiro, né? Quer dizer, ele fez uma riqueza de tal maneira, ele enganava os fregueses, tudo bem? Os fregueses iam comprar alimentos ou comprar carnes, enfim, salgadas, e ele roubava no peso, né? A pessoa queria lá 500 gramas de alguma coisa, ele colocava 300 e cobrava os 500, enfim, ele criou todo um mecanismo muito interessante, muito capitalista, né? Para formar a riqueza que ele formou, até o momento que ele deseja, ele decide, na verdade, comprar uma área, construir ali uma série de residências, é o que efetivamente dá origem ao cortiço. Era uma bola de neve ele fazer dinheiro. Nesse processo, o João Romão foi desenvolvendo a riqueza que ele sempre planejou. Ele conquistou um estágio, eu diria como muitos outros empreendedores da época, e até hoje isso está presente nas sociedades, quando você percebe que a busca pela riqueza, por parte de alguns, ela não tem escrúpulos, né? Você fere todas as regras comportamentais, regras sociais, você se torna um grande especulador, além de especulador, você fralda hoje em licitações, você fralda no processo de declarar rendimentos. É uma imagem que está presente na economia moderna e que nasce lá atrás, que faz parte desse processo de colonização, desde os portugueses. Falando em português, né? O João Romão, dentro da obra, ele era um português, né? Nascido em Portugal, tudo bem? Então, ele trouxe alguma cultura de enriquecimento daquele país, e ele veio para cá com essa ganância, né? De chegar e atingir o status, efetivamente, de um grande poderio econômico. O que é muito estranho, em relação ao João Romão, que todos aqueles que buscam a expansão econômica, a riqueza, uma melhor situação de conforto, geralmente vão aos poucos criando elementos para esse conforto. E o João Romão não, ele se privava de um conforto pessoal. Ele estava muito mais preocupado, por exemplo, em fazer dinheiro, fazer riqueza, fazer patrimônio, e deixando o seu conforto pessoal de lado. Ele dormia sobre o balcão do armazém dele, tudo bem? Ele improvisava lá um saco de café, um saco de sal, muitas vezes, de açúcar, né? E ele fazia disso, o seu dormitório, uma forma de estar presente no seu patrimônio, sem sujeitá-lo a inseguranças, enfim, a furtos, a roubos da época. Ele vivia dentro do próprio estabelecimento. Mas agora voltando aos trilhos da história de minha vida, devo pontuar que muito presenciei brigas entre Miranda e Romão. Isso porque cada vez mais eu crescia, e Miranda se incomodava pelo espaço que se aproximava de sua casa. Quantas vezes fiquei farto de ouvir discussões para subir um único muro ou colocar uma única janela. Mesmo assim, nada me atrapalhou. Tamanhas discussões, porque cada vez mais se achegavam, seja para morar ou simplesmente lavar roupas. Só sei que eu me tornei um dos lugares mais famosos de todo da Botafogo. Bom dia, gente. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre um dos mais famosos escritores naturalistas que nós já tivemos no Brasil, o Aloysio Azevedo. E falar um pouquinho também das obras. Bom, o Aloysio Azevedo, ele nasceu no Nordeste. Ele foi cronista, contista, romancista, caricaturista. Então, a questão do desenho também está bem ligada à obra do Aloysio Azevedo. No começo, ele iniciou a carreira escrevendo textos que são considerados mais inferiores, que eram apenas para ele poder sobreviver. Mas, mais para frente, ele passa a publicar obras muito significativas, como, por exemplo, Casa de Pensão, e depois a obra-prima dele, o Curtiço, que até hoje é muito utilizada nos vestibulares, é solicitada como leitura obrigatória, porque faz uma análise do final do século XIX para o começo do século XX, uma análise social. Eu vou falar um pouquinho especificamente dessa obra, que é o Curtiço, e é muito importante, porque ele começou a escrever na época do romantismo, pegou um resquício do romantismo, na época do realismo também, mas aí nós tivemos como principal expoente o Machado de Assis, mas ele ficou consagrado como escritor naturalista. Qual é a diferença? Muitos dizem que nem há diferença entre o realismo e o naturalismo, mas, por exemplo, o Antônio Cândido, ele afirma que, sim, existe essa diferença, que o naturalismo acentuou os ideais do realismo, mas, principalmente, fez uma análise da parte, da classe social mais baixa. O Machado de Assis falava da sociedade, mas ele falava mais da elite, de quem ele convivia. No caso do Aloysio Azevedo com o Curtiço, ele passa a fazer uma análise social, mas da classe baixa. Tanto é que o Curtiço, ele acaba sendo uma personagem, o próprio espaço físico, e ele foi um criador de tipos. Ali nós temos de tudo. Para falar da exploração, no caso dos portugueses ainda, com os brasileiros, e para fazer essa crônica social. Também as teorias muito vigentes, a questão do determinismo, a teoria do behaviorismo, que o meio modifica, sim, o comportamento das pessoas. Então, que eles seriam desse jeito por conta de morarem, serem pobres, e morarem num ambiente que não propiciaria, culturalmente, socialmente, uma ascendência. Então, é uma obra que é muito atual. Nós podemos trabalhar questões de sociologia, de filosofia, de geografia e de história, porque, na realidade, os Curtiços de antigamente são as nossas favelas de hoje. E é isso. Aloysio Azevedo é um dos maiores expoentes da literatura brasileira que temos de todos os tempos, e uma leitura não apenas obrigatória no sentido de imposição, mas imperdível. Assim como dito aos senhores, muitas pessoas passaram pela minha vida. Nunca sequer achei uma idêntica a outra. Talvez histórias parecidas, mas nunca igual. Sempre uma clara distinção entre aqueles que estavam no cortiço porque não tinham condição de pagar um lugar melhor, o que acontecia na maioria das vezes, e outros que estavam ali para serem senhores, chefes e até mesmo gerentes. Como Jerônimo, que tinha interesse apenas no que poderia lucrar. lembro de pessoas muito conformadas com o que viviam, por pior que fosse minha situação. Não pela falta de vontade de fazer algo melhor, mas pela falta de esperança de mudar de vida. Eram histórias que compunham minha vida, e é interessante que eu conte algumas delas a vocês. Isso porque muita coisa desde aquele tempo não mudou. É muito fácil achar no século XXI aquilo que um dia se achou em mim. Carolina Nunes Freitas, mora aqui há 25 anos. E que a senhora trabalha? Sou do lar. É do que vem geralmente o sustento da sua família? Meu marido, ele é pedreiro. Sim. Como é que a senhora acha a qualidade de vida das pessoas aqui desse bairro? Tem umas pessoas que são boas e tem umas pessoas que são jovens. Tipo, em questão de saneamento, de... a senhora acha que a prefeitura dá um bom apoio ao bairro? Dá. A senhora passou uma parte da sua infância aqui? Passei. E como é que foi a infância da senhora? Ah, foi bem. Foi bom. Foi bom. A senhora acha que a qualidade de vida do seu... tanto a da senhora atualmente é do seu filho. A senhora acha que é uma boa qualidade de vida? É bom também. Boa tarde, me chamo Dino Pessoa de Silva, moro no bairro já há 28 anos, entendeu? Eu acho esse bairro aqui super legal. Um dos melhores bairros que eu estou morando aqui em Taem é o Rio do Poço 2, certo? É um excelente bairro, certo? Tem uma creche ao lado que é excelente para mim, certo? Ensina as crianças, entendeu? Tira os melhores carentes da rua e isso é muito importante para a comunidade, certo? Próximo do colégio, próximo de mercado, próximo de farmácia, próximo de padaria, próximo de açougue, certo? E eu fico muito emocionado de morar, estou muito contente de morar nesse bairro. certo? Para mim é um excelente bairro, creio e me auxílio todos aqui na comunidade, certo? Nunca deu problema para ninguém, entendeu? E as crianças daqui estão bem educadas, graças a Deus, certo? Eu tento fazer o possível e possível para que eles não possam entrar no mundo do crime, entendeu? Dou conselho, inclusive eu também trabalho com pessoas alcoólatras, certo? Dou apoio a eles, entendeu? E como eu também já fui uma pessoa alcoólatra que passei por isso, eu dou apoio às pessoas que são alcoólatras, certo? Para contar aos senhores como funcionava o trabalho no cortiço, retrato homens fortes e suados, trabalhando em pedreiras ou lenhadoras, enquanto suas companheiras faziam o cuidado de seus lares e crianças. Cada um em seu devido lugar de respeito, como todos achavam que as coisas deveriam ser. Mas bem, se destacavam essas bravas lavadeiras, sempre bem acompanhadas de seus maridos, quando não, ou eram viúvas ou estavam em busca de um. Havia diversos tipos de relacionamento e, claramente, diversos tipos de traição. Ora, quantos rumores de infidelidade entre as janelas do cortiço. E por que não comentaram o mais famoso de todos eles, Rita Baiana e Jerônimo? Ah, me perdoem a inconveniência, me esqueci de comentar dos pontos fora de curva. Sim, meus senhores, haviam personalidades não tradicionais no cortiço. Alguns homens que trabalhavam com as lavadeiras e eram considerados afeminados, como o albino. E algumas mulheres mais soltas na vida que passavam várias noites sumidas na gandaia, como a famosa Rita Baiana. Desta, tenho o prazer de contar-lhes a história, pois, apesar de amante de firmo, não o carregava como título de marido. Apenas amassos, talvez. Seu verdadeiro amante era a liberdade, a alegria de dançar e dar festas, alegrando a todos toda vez que aparecia no cortiço. Então, a Rita Baiana é uma personagem que vem quebrando padrões, né? Que, até então, nas escolas literárias anteriores, né? O naturalismo, a mulher é vista como submissa, que faz tudo pelo homem, frágil e tudo mais. E a Rita Baiana é típica a mulher brasileira, a mulata, que vem para quebrar mesmo esses padrões. Ela se mostra forte, atuante, ela conquista não só os homens com essa personalidade dela, ela conquista também as pessoas que estão ao redor das mulheres. As mulheres querem que ela seja amiga ou inimiga, né? Depende dos pontos aí de vista, né? Então, e a Rita Baiana também, ela se mostra como uma uma mulher empoderada, né? Hoje em dia está na moda a palavra, né? Mas ela é isso, né? Ela vem que é especificamente uma das características do notarvalismo, né? Dessa escola literária. Então, e ela no relacionamento dela, ela se relaciona com o firmo, e o Jerônimo que chegou há pouco, né? É casado e tudo mais, volta os olhos para ela ao vê-la dançando. Por causa dessa presença que ela apresenta, né? E aí começa essa disputa por ela. E ela gosta, né? Então, ela quer ver isso mesmo, ela só vai se entregar para, na verdade, quando um dos dois conseguir derrotar o outro, né? E o derrotar o outro vai levar até as últimas consequências, né? E essa é a Rita Baiana, essa mulher forte, um exemplo atualmente, né? Continua sendo atual a obra até por mostrar isso, né? Como prometido, a história de Rita e Jerônimo se inicia quando o homem estava passando mal, sua mulher, piedade, até comprou-lhe ervas para fazer um chá, mas o que cura o trabalhador é somente a presença da mulata baiana. Então, aquela pequena fagulha de adultério se inflama, causando intensas brigas entre Jerônimo e o amante de Rita, Firmo. A disputa pelo coração de Rita se torna tão grande que Jerônimo decide matar Firmo e fugir com a amada, abandonando sua esposa e filha para viver as loucuras na cama da mulata. Mas, para qualquer outra mulher que não fosse a icônica Rita Baiana, qualquer ato fora do eixo era motivo de escarcel, como para a pobre filha de Marciana, Florinda. Grávida antes de completar a maioridade de um dos cacheiros de João Romão, levou um golpe e, para piorar, uma surra de sua mãe, tendo que sair às pressas do cortiço sem deixar rastros. Se já difícil era para Florinda, mulher livre, imagina para aquelas que serviam de escravas, negras sendo consideradas mais pobres que os pobres que haviam no cortiço, fazendo de seus filhos mestiços um ganha-pão. Tão comum eram aquelas cenas, tão triste eram aquelas vidas, e quem lucrava com tudo isso? Sempre os senhores brancos que tinham prazeres e dinheiro. Meu nome é Lenir de Oliveira, vivo aqui há 20 anos. Sim, comenta um pouco sobre o bairro, a sua visão sobre o bairro, se ele é um lugar bom para se viver, se tem qualidade de vida? Para mim é, é, é um lugar bom. A senhora, a senhora disse que não trabalha, né? Não. Já trabalhou? Já trabalhei muitos anos. Como que a senhora atuou? Hoje, eu sou aposentada, né? Sim, mas o que a senhora teve que trabalhar no decorrer da sua vida? Ah, trabalhar de família, de diarista. Ah, sim. A senhora teve estudo? Tive, até o segundo ano. Sim. Do ensino médio ou do fundamental? Segundo ano de, assim mesmo, segundo, primeiro, segundo. Ah, sim. Entendi. É. Tem problema. A senhora já passou por alguma dificuldade pelo bairro? Já. O que, por exemplo? Ah, já passei. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. aí eu passei, eu tinha, eu olhava carro na cidade. Então, eu passei, muito sacrifício, assim, muito difícil, bem difícil a vida no começo. Mas agora não, agora eu tô tranquila, graças a Deus. nenhuma pessoa fez nenhum, tentou fazer nenhum mal feito com a senhora, não, nada, né? Não. Graças a Deus. Graças a Deus, não. A senhora considera que a prefeitura, ele tem algum, algum olho pra cá, que eles cuidam bem do bairro? Não, não cuida não. Não cuida? A senhora acha que eles ignoram o bairro, são negligentes? E por falar na vida das moças que aqui viviam, por que não falar da flor do cortiço, Pombinha? Uma jovenzinha de apenas 18 anos, filha da devota Isabel, loura, muito pálida, com uns modos de menina de boa família. Seu único problema era que, apesar de estar comprometida, não havia se tornado mulher. Esperava fervorosamente por suas regras. Entretanto, um ocorrido muda a vida da menina. Quando ela e sua mãe visitaram sua madrinha Leone, uma cortesã da cidade, mulher da vida, que proporcionava aos seus clientes suas melhores noites de prazer. Conversaram e beberam, até que sua mãe adormeceu. Foi então que Leone começou a demonstrar interesse pela garota, envolvendo-a com doces palavras e apresentando novas oportunidades. Esta história termina quando Leone pegou-a no colo, deitou-lhe no solo e fez dela a mulher. Depois disso, Pombinha não conseguia pensar em outra pessoa. Havia uma mistura de repugnância e prazer em suas lembranças, mesmo quando suas regras vieram e ela pôde casar com seu prometido. Por isso, fugiu após dois anos de casamento e tornou-se meretriz ao lado de sua madrinha. Agora, Pombinha praticava seu ofício muito bem. Era uma das melhores, mas astutas e ricas prostitutas do cortiço. Com clientela seleta e privilegiada, além de fazer sua discípula, a famigerada filha de Jerônimo. Eu poderia contar muitas e muitas histórias que vi, uma a uma, mas prefiro que os senhores vejam os casos individuais e não propriamente os indivíduos. O ser humano, como ele é, que reflitam sobre cada história e entendam como ocorre a composição humana, a composição do cortiço. E para que saiba um desfecho de toda esta trama, posso lhes contar como que meu insolente pai se tornou um homem de classe. Não porque se consertou na vida, mas sim porque não aceitava ser menos que Miranda. E como Miranda havia se tornado barão, a inveja falou mais alto que os costumes. Os acontecimentos foram tantos que até fogo já peguei. Lembro do terrível incidente e de compaforoso foi ver as chamas lambendo minhas paredes. Achei que me resumiria a pó naquela noite. Sua hora tinha minha foram os investimentos de meu pai, que além de reformar aumentou o tamanho do negócio. Sobre os moradores, sempre as mesmas caras sofridas que se alegravam em festas e faziam barulho no cortiço de sol a sol. Nunca mudaram suas reuniões na praça, suas brigas eventuais, suas fofocas de lavadeira e até mesmo a sua produção de prostituta. É uma pena que para fechar este ciclo de vida de meu pai, tenho que mostrar o quão calculista ele foi com minha mãe. Pois mesmo depois de tantos anos juntos, João Romão decide casar-se oficialmente com a filha de Miranda, Zulmirinha. Pois era jovem e europeia. Sendo assim, toma a terrível decisão de dar um fim em Bertoleza, entregando-a para a polícia como escrava foragida. Nunca me esquecerei da cena mais vil de minha vida. Os policiais chegando, minha mãe correndo e arrancando sua própria vida com uma faca. Em sua mente só lhe surgira o sentimento de que preferia morrer a voltar para a escravidão. A CIDADE NO BRASIL Mesmo abominado com a cena de suicídio, meu pai teve o sangue frio e atender inocentes abolicionistas em sua sala para receber um prêmio por suas contribuições da época em que minha mãe estava viva. Agora os senhores devem estar se perguntando por que diabos eu lhes contei isso? A resposta é tão simples quanto a motivação. Dada a visão que se tem do ser humano atual, que mesmo sendo um pecador acaba julgando os pecados dos seus irmãos. Eu não podia somente ficar de braços cruzados e observar esta autodepreciação que está sendo compartilhada de forma fracionada entre todo o mundo. Pois bem, contei minhas experiências para que se pudesse entender o que é o ser humano em sua essência. Ele erra, é ganancioso, é impuro, é agressivo e está sempre tentando fazer tudo virar a seu favor. Mas é por isso que eu gosto tanto da humanidade. que apesar de fazer quase sempre o errado, ainda surpreende quando faz o certo. Isso é lindo, é errado, é humano. Pois bem, fazê-los entender isso pode levá-los a se aceitar mais propriamente como são e incentivá-los a tomar decisões mais concretas com relação à sua existência. E quem sou eu para falar assim dos homens? Eu fui quem os abrigou, viveu de suas festas, viveu de suas guerras e os deu abrigo quando ninguém mais os queria. Eu sou o Cortiço de Aluísio Azevedo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?